O Centro de Letras de Paranaguá, Leôncio Corrêa, comemorou 54 anos de existência neste 1º de setembro. Para celebrar esta data, foi realizada uma sessão solene, presidida pelo Sr. Clarício Cardoso. Convidados se reuniram na Casa Elfrida Lobo. Novos integrantes foram homenageados. É uma honra muito grande. Eu trabalho em rádio já há 54 anos. Estive na direção das duas emissoras AM, aqui de Paranaguá e de Antonena, e sempre procuro divulgar a nossa cultura, a nossa tradição, porque é a nossa cidade de Paranaguá, a cidade mãe do Paraná. Para mim é uma honra muito grande receber esse convite, porque eu acho que é uma prova pelo trabalho que tem feito em ponto da nossa cidade, sabe? Porque eu sempre procuro colocar Paranaguá sempre em destaque. Então acredito que seja em função disso que a gente esteja recebendo a sua homenagem hoje.